Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Alfred, bem-vindos a mais um vídeo de bom, galera. Estamos hoje aqui de volta na série, né? E, bom, nesse meio tempo eu juntei umas pedrinhas aqui, né? Que eu tava precisando, né? Aí eu construí essa base de uma mob trap e hoje eu vou terminar a mob trap. Inclusive, achei cinco diamantes, tive que minerar um pouco porque eu tava precisando de pedra. E ainda assim, o tanto que eu fui pegar de pedra não foi o suficiente, né? Eu construí aquilo ali e acabou as todas as pedras. Deixa eu tirar esses aqui, que no lugar desse aqui vai ser tudo baú. Construí um exemplo de... Ah tá, exemplo de sistema aqui pra separar itens. Falta um bloco ali, as headstone, porque eu vou fazer em sequência aqui. São ao todo 17 baús que eu vou precisar colocar. Beleza. Ainda bem que adicionar essa coisa de você poder botar baú um do lado do outro do mesmo tipo. Senão a gente ia até ficar alternando entre baú de armadilha, baú normal, baú de armadilha, baú normal. Não precisa mais. Que bom, que não precisa mais. Deixa eu já colocar isso aqui. O que vai precisar de funil aqui, eu não tenho de ferro. Vou precisar de repetidor também, mas tá aqui no inventário já, né? Não, não peguei. Vou pegar aqui. E falta também o... Saco. Falta... Comprador. Esqueci de fazer comparador. Redstone que eu tenho, não dá. Fiz uma repetidora a mais. Tá faltando coisas. Estão faltando coisas. Eu fui na fortaleza lá. Peguei dois baús e três crânios de Wither. Inclusive... Morri. Fui no Wither. As coisas aqui não tá fácil. É... O que que eu vou fazer melhor? Não tenho mais ferro. Acabou a madeira. Vou pegar mais madeira. Vou ter que... Fazer mais um funil. Vou colocar pelo menos dois baús ali. Duplos. Pra... Coletar os itens. O suficiente pelo menos pra... Coletar ferro. Que eu preciso, né? Então... Vou pegar só isso aqui de árvore por hora, tá bom? Fazer essa coisa meio relaxada aqui, mas... Né? Mas... É o que tem pra hoje, né? O que tem pra hoje... Vou colocar... Vou colocar... Isso aqui. Esses funis estão... Circulando, então a hora que o item passar ali, ele pega. Ele enche de baixo pra cima. Preciso colocar... Aqui... Vou colocar aqui um espaço, no caso, né? Que eu ia falar que eu ia colocar ali alguma coisa, mas não. Só deixar um espaço mesmo. Se não, o item não entra no baú. Pelo menos não entrava antigamente, né? Não sei se hoje entra, mas... Dá pra abrir até o de baixo. Deixar aqui um... Espaço, assim. Posso acessar os dois daqui de cima. Vou deixar pelo menos aqui uns... Quatro ferrinhos. Pra... Poder... Entrar os ferros ali que eu preciso. Caraca, eu tô com sono. Não tô mais conseguindo formar nenhuma frase direito. Caraca, esse boneco é um poço sem fundo pra comida, velho. Aqueles... Aqueles bagulhos doces ali não... Sustentam nada. Certificar... Que... Vou ter material suficiente pra descer dali depois... Esse é o Odo Borogodó. Vou fazer... Escadras. É... Dá. Isso aqui dá. De escada. Descer daqui foi tão mais fácil. É... Subi só pra pôr as escadas. Porque eu tenho que descer. De cima não dá muito pra fazer as coisas ali. É... Tá. Ok, terminei de construir o negócio. E eu acho que essa escada não vai dar muito certo aqui não. Mas vamos fazer o seguinte, então. Vou colocar aqui uma plataforminha. Porque... O seguinte. Eita, deu uma lagada aqui de repente. Vou falar de alguma coisa, mas... Sei lá. Anyway. Ok. Então, a estrutura da Bobtrap. Vai ser assim. Então, vai ser extremamente simples. A Bobtrap. Vai ter aqui a correnteza de água, né? Que vai mandar pra lá. Os mobis. Zumbi, esqueleto, creeper, bruxa. Aranha também, né? Mas a aranha... Não é um caso a parte, né? Ela fica subindo o túnel de volta. Vai ser assim, né? Só que mais três. Vou botar umas duas tochas aqui, assim. Pois não, né? Vou botar um pouco mais de tocha pra não ser bicho aqui. Porque esse bicho não tá fácil, não. Então, bora continuar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E vai lá. Se inscreva. 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 Se inscreva.